Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu recebi uma pergunta sobre como se processaria esta transição planetária, né? Também quanto aos exilados. Houve a participação direta de Jesus nestas determinações? Quando isto aconteceu, como ficaria esta condição destes exilados, uma vez que estes irmãos seriam deslocados da Terra e então estariam subordinados a outro Cristo? É, nós temos muitas coisas a conversar muito interessantes sobre a transição planetária, sobre a regeneração e sobre o futuro espiritual da Terra. Sejam todos muito bem-vindos e está começando mais um Pava Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Então, por favor, me deixem ali suas perguntas e ajudem a responder as perguntas que estiverem lá, porque tenho certeza que tu sabe responder as perguntas de alguém que esteja por lá, né? Ainda a gente compartilha o conhecimento e isso faz crescer muito, expandir muito a consciência de todas as pessoas, deste nosso maravilhoso grupo. E tem outras duas perguntas também depois, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Como se processa esta transição quanto aos exilados? Será que Jesus está dando estas determinações? Será que é ele próprio? O que mais está envolvido no quadro celeste para esta transição, para este exílio? É o que nós vamos ver agora, né? Como se faria esta transição quanto aos exilados? Quando isto ocorreu, esta determinação, como ficaria esta condição, uma vez que eles seriam deslocados da Terra e estariam subordinados a outro Cristo? Pois é, pessoal, mas existem ocorrências que fogem da nossa compreensão, né? Em função das nossas condições espirituais que nós possuímos, né? Que ainda é bastante pequena para que a gente tenta interpretar coisas tão grandiosas que acontecem, né? Estamos, assim, muito distantes da posição espiritual desses espíritos que orientam a evolução de um planeta, né? E os destinos que regem a vida em relação a este e a outros orbes. Então, esses espíritos que atuam nestes níveis organizacionais, eles são seres livres, que transitam, assim, naturalmente dentro do universo, né? Pelas condições elevadas que eles vivem, cuja morada deles, né? Não se fixa em algum lugar como um planeta, por exemplo, né? Eles se movimentam livremente pelas suas próprias vontades e eles se movimentam pelo universo inteiro, pelo poder da vontade deles, né? E com uma velocidade de deslocamento tão rápida que ainda são desconhecidas para nós, independentes de veículos, eles não precisam mais de veículos, se movimentam de velocidades desconhecidas para nós, porque se trata de espíritos muito distantes para a nossa compreensão evolutiva ainda, pessoal. E essa transição é coordenada entre os cristos e os seus prepostos. A gente vai entender o que é isso, né? Porque os prepostos são um conjunto de seres que atuam juntamente com o Cristo planetário. Cada planeta tem um Cristo responsável pelo desenvolvimento de todo o projeto evolutivo daquele planeta. A gente vai entender melhor tudo isso direitinho no vídeo de hoje, né? Então, essa transição, ela é coordenada com o Cristo e seus prepostos, né? E não só com o deste, o orbe, mas do outro orbe, do orbe do exílio. Então, são quatro orbes que estamos falando, né? Porque são os três planetas do exílio. Eu vou deixar a recomendação aqui em cima, caso você tenha interesse em saber mais sobre esses três planetas. Então, é uma união de vários cristos, né? Porque cada planeta tem seu Cristo responsável, um ser que carrega essa energia crística, que a gente ainda vai entender um pouco melhor nesse vídeo. Então, esses cristos, desses orbes em questão, eles estão diretamente envolvidos nesse processo e foi estabelecido em reuniões no espaço, né? Bem distantes da Terra, estes trâmites. E essas reuniões, elas ocorrem com bastante facilidade, porque eles têm, esses espíritos têm muita liberdade, né? E nós que temos limitações para entender a dinâmica das suas atuações, porque não se parece nem um pouquinho com como nós atuamos aqui na Terra. Mas, né? Nas limitações que a gente se encontra, nós ainda estamos muito distantes dessas condições de pureza da qual eles vivem, né? Ou elas, porque nem sexo mais tem, entende? Então, mas, né? São essas decisões, não estão assim, digamos assim, circunscritas à responsabilidade pessoal de Jesus, né? Porque em relação aos Cristos, né? Nós podemos dizer que eles, apesar de eles terem uma individualidade assim como nós temos, eles vivem como se fossem um só, né? Assim, como eles estão em comunhão com Deus, né? O próprio Jesus disse que eu e o Pai somos um. E pra nós, Jesus é um exemplo vivo de amor e sabedoria. E essas condições íntimas dele são inerentes a todos os seres crísticos, né? E todos os seres que se subordinam à responsabilidade de agir no universo. Imagine só você, né? Então, eles são profundamente identificados entre si no objetivo de atender a fonte criadora. E no trabalho de despertar espiritual que eles operam, é mais assim no início da criação do planeta, né? Da evolução do princípio inteligente do planeta, nas primeiras caminhadas dos seres ali habitantes, até que vá evoluindo e entre em condições mais humanizadas e começa a ter certo grau, e os seres começam a ter certo grau de responsabilidade nesse trabalho de desenvolvimento consciencial, né? Na medida em que os seres crescem e vão assumindo as rédeas da própria caminhada, como ocorre nos dias de hoje, né? Então, esses representantes celestes, eles vão se afastando, assim, deste papel de orientação mais direta e vão transferindo essa função, né? A outras mãos, dando oportunidade a outros espíritos, né? De graus diversos de evolução, atuarem nesta orquestra, digamos assim, de amor e trabalho em que nós mesmos nos incluímos, né? Afinal de contas, quando a gente resolve fazer o bem, nós entramos definitivamente neste campo de comunhão com as altas dimensões e vamos diminuindo o nosso personalismo até que a gente se torne espíritos puros. E um dia nós vamos atingir essa capacidade de liberdade na qual eles vivem no universo, né? E Jesus Cristo, o Cristo da Terra, ele cumpriu muito bem o que ele programou para o planeta, né? E para os espíritos que aqui estagiam e estagiariam neste processo de despertar espiritual, deixando aos poucos, né? Claro, então, na mão de outros seres, a caminho também da própria sublimação, é claro. Afinal de contas, muitos destes espíritos se tornam espíritos muito próximos de sua posição evolutiva. Imagina quantos Jesus Cristo já evoluiu da dois mil anos atrás para hoje, né? E quantos espíritos não chegaram a nível e condições muito similares aos que ele tinha outrora, né? Então, bom, de exemplo, a gente tem o governador espiritual do Brasil, né? O anjo Ismael, por exemplo, né? Tem outros também, vinculados a outras nações do planeta, que assumem encargos cada vez mais elevados, né? Não sei se dá para comparar com uma empresa, mas vai acendendo os cargos conforme ele sabe administrar melhor essa empresa, que no caso é o planeta Terra, né? Se visto assim. Então, cada vez vai assumindo cargos até mais elevados, até que possam arcar com responsabilidades de governar planetas, como o caso de Jesus, na época em que ele plasmou o orbe e traçou as diretrizes de evolução para este planeta, né? E nesses outros planetas que o exílio recebe, lá também, seres deste nível de evolução traçaram propósitos e objetivos que se farão cumprir. Então, essa comunhão entre os Cristos, que no fundo, se a gente for ver, são um só, mas tem sua personalidade, como a gente falou, mas eles são um com o todo. Então, quantas posições, né, será que existe entre nós e o anjo Ismael, né? E entre o anjo Ismael e Cristo, quantas posições será que existe nessa escada cósmica da ascensão? Porque tudo é uma ação de cooperação espiritual. Tudo, tudo é uma ação de cooperação espiritual no universo, né? É uma operação dinâmica dentro do universo infinito. E um dia todos nós poderemos, tenho certeza, que todos nós poderemos galgar degraus acima, ampliando nossa capacidade de refletir Deus em nós. É isso que é a evolução, né? Nos libertando do nosso personalismo, capacidade de refletir Deus em nós, atingindo, então, altos níveis de amor, que ainda são um pouco distantes do que a gente, hoje em dia, tem a capacidade de sentir e de viver. Mas, daqui pra frente, né, pessoal? A nossa ação no bem, a nossa ação consciente, vai nos abrir portas, vai nos abrir as portas do céu e vai permitir que a gente se torne agentes do bem nas perspectivas mais sublimes da vida. Não me restam dúvidas. A próxima pergunta de vocês é do Luiz Pacheco, e Luiz Pacheco pergunta assim, a matéria dos planos astrais é a mesma do nosso mundo ou é uma matéria ainda desconhecida por nós? Sabe, Luiz, que a matéria é diferente. Ela é quintessenciada, como se fala, né? Tem um nível fractal acima, uma vibração mais alta. E até mesmo a tabela periódica possui outros elementos, né? Possui vários, possui muitos elementos a mais na tabela periódica do que a nossa aqui. Por isso a matéria lá, ela consegue ter propriedades diferentes, né? Inclusive, o que virá acontecer com o planeta Terra, quando ele muda as suas características planetárias rumo à regeneração, nós vamos ver que novos elementos vão surgir na tabela periódica. E a interação entre esses elementos criará um mundo mais sutil com mais possibilidades, né? Possibilidades quânticas, possibilidades físicas, bem como o plano astrafísico, né? Facultando e favorecendo até mesmo a comunicação entre as mentes, né? A volitação e outros campos que se abrirão para nós devido à matéria se quintessenciar. Porque o planeta Terra vai quintessenciar a sua matéria. E eu gosto de pensar assim que a gente pensa no plano astrafísico, plano físico, né? Como coisas separadas. Mas, se tu for ver, por exemplo, a gente procura a vida extraterrestre em planetas e olha para a faixa de matéria que a gente atua. O mundo físico. Daí, então, olhamos para Marte, olhamos para Júpiter, para Saturno e não vimos vida. Nós olhamos para o nosso universo inteiro e ainda não encontramos vida. Claro que encontramos, né? Mas ainda não abertamente. Mas, já parou para pensar que todo o universo e todos os planetas têm a sua quintessência, né? Têm a sua dimensão astrafísica, têm o plano espiritual e que lá eles podem ser habitados? Já pensou que existem diversas faixas de frequência diferente onde existem universos inteiros lá? Cada mundo espiritual tem um universo inteiro espiritual. Marte no plano espiritual, que é muito povoada, como nos diz Ramatiz no livro A Vida no Planeta Marte, que é uma série do canal que eu deixo aqui a recomendação. Então, Júpiter tem vida no plano espiritual. Imagina o plano espiritual ainda mais elevado, né? Um plano de sétima dimensão. Ou seja, existe todo um universo de sétima dimensão vivendo e existindo. É interessante pensar que a vida não se limita ao nosso mundo físico, como a gente costuma pensar, né? Mas não, aqui está a menor parte da vida e é onde a gente procura a vida do universo. Mas em todos os planos extrafísicos, existe também todos os planetas que a gente vê. Existe todo o universo afora também, em diferentes e n faixas de frequência de matéria. Então, a vida é infinita. E todos os grandiosos seres, como a gente viu aqui hoje, regem a vida cósmica a partir das dimensões do amor mais elevado. Pessoal, deixe sua pergunta aqui embaixo e me ajude a responder as perguntas que lá estiverem. Dê o like no vídeo se você gostar e aperte esse botãozão para se inscrever no canal, porque eu quero responder a tua pergunta, tá bom? E agradeço demais a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!